Meus amigos O som da guitarra de Marcelo Madeira O do contrabaixo O Delícia Hugo Péz Pegue a sua mão, você que tá em casa Libera toda a energia negativa e faz, ó Sai, sai Sai da minha frente O boy Hoje eu vou dar trabalho Mas sinto bem diferente Hoje eu vou dar Pega a energia negativa e faz, ó Sai, sai Sai da minha frente Sai, sai Sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Mas sinto bem diferente Essa aqui eu aprendi com a minha mãe, ó Bateu A minha mãe faz quadradinho Bateu Mas é bem melhor que eu Bateu Bateu A noite está Cada vez Melhor As minhas Belas Já Já vão Na unor O meu sangue Já Ferreu A minha Onda Já Com quem você tá em casa Tá em casa Com quem você tá em casa Abraça quem tá do lado Abrace Abrace E diga eu te amo Abrace Um Coi Um Dois 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 Sai 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 Voz Jan Hox Hox Toda Trabalho Hox 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 Trabalho com a senhora, bateu Evoluiu, 21 agressivos, 150 Daqui a pouco a conversa e muito som Esse é o seu momento O bacilo pagode baiano Vá na brisa, na vibe do Kevin Cris O tamborzão Seja no luxo do PPG, pode começar Vá na brisa, na vibe do Kevin Cris O tamborzão que te faz Papai, mamãe, titia Bota a mão e faz, ó Vá no chão, vá no chão 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 Eu já falei pra o Kevin Cris Soltar o coro de verdade Eu te amo, minha ex Hoje tem baile na gaiola No paus da minha ex É a minha mulher, que é minha atual Há 16 anos Mamãe, te amo, ó Vá no chão, vá no chão Vá no chão, vá no chão Vá no chão, vá no chão Evoluiu, ritmo agressivo, 150 Levando levando levadas que você Eu sou o Gui, oh Vá na brisa, na vibe do Kevin Cris O tamborzão que te faz Seja no lins do PPG Pode começar Vá na brisa, na vibe do Kevin Cris Quem nasceu pra ser feliz Esse é seu momento Vai no chão, vai no chão, vai Vá no chão, vai Os irmãos e irmãs de Manaus Meus irmãos nordestinos Que estão assistindo pela Band Vá no chão, eu já falei Eu já falei pra o Kevin Cris E todos os brasileiros Que estão no canal da Band Bahia Hoje tem o quê? Hoje tem baile Vá no chão, vai no chão Vá, vá, vá Vá no chão Vá no chão, vá no chão Vá no chão, vá no chão Alô, La Fúria Manuel, 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 Manuel Saliência, vá no chão E aí